A gente tem essa exuberância cultural dos índios ali da costa do Brasil, a chamada costa do descobrimento, mas a gente tem uma incapacidade de leitura dessa cultura. E essa incapacidade a gente pode traduzir metaforicamente, como fez Oswald de Andrade no poema Erro de Português, que é um poema importante para entender essa incapacidade de leitura dos portugueses, que o poema é assim, Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, a gente tem esse problema até hoje da nossa incapacidade de leitura da cultura dessas sociedades. A gente costuma ver essas sociedades a partir desse óleo colonizador, desse óleo eurocêntrico, esse olhar eurocêntrico. E a gente não tem capacidade ainda hoje de reconhecer a importância da cultura, ou das culturas indígenas no Brasil. Então, que essa sociedade, não só aqui no Brasil, mas nas Américas, em outros contextos globais, onde também tivemos esse processo de europeização do mundo. Então, o que tem ocorrido ao longo desses 500 anos, 600 anos, até o terceiro lugar, é uma efetivação da imposição de valores eurocêntricos, em que os interesses comerciais, os interesses financeiros, eles prevalecem em relação aos valores humanos. Então, nós temos sociedades com culturas complexas em todos os lugares do mundo. Mas essa complexidade, essa riqueza, ela é negada pelo capitalismo. Tem sido negada desde 1500. Então, o que importa é fincar uma cruz, fincar uma bandeira, e dizer que ali está se estabelecendo não só o cristianismo, como também o capitalismo, que sempre estiveram juntos, desde 1500, para ser mais preciso em relação ao que a gente está falando aqui do Brasil. Brasil, né? Brasil, né?